O comandante militar da Amazônia, general de exército Geraldo Antônio Mioto, foi condecorado com a medalha da Ordem do Mérito Judiciário, a mais importante insígnia concedida pelo judiciário amazonense. A cerimônia foi realizada no Tribunal de Justiça do Amazonas, no dia 21 de agosto. O exército é o guardião da nossa Amazônia e nós temos a felicidade e a honra de poder estar aqui nessa justa homenagem ao general Mioto. Na verdade, esse reconhecimento é um reconhecimento não só do poder judiciário, mas do povo do estado do Amazonas e eu fico muito feliz porque o general Mioto, ele traz justamente a possibilidade nesse momento da gente perceber o trabalho que o exército brasileiro, que o trabalho que o CMA acaba realizando no dia a dia na proteção das nossas fronteiras. Além do governador interino e da representante da Câmara Federal, a solenidade contou com a presença de representantes da Marinha e da Aeronáutica, da Assembleia Legislativa, da Câmara Municipal de Manaus, da Secretaria Estadual de Segurança Pública, das Polícias Militar e Civil, do Ministério Público Federal e Estadual, Prefeitura de Manaus, Tribunal Regional do Trabalho, Associação dos Delegados da Polícia Federal, Associação dos Magistrados do Amazonas, Defensoria Pública e Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Amazonas, além de comandantes das organizações militares de Manaus. Para o general Mioto, essa honra, concedida pelo Tribunal de Justiça, deve ser dividida com os 21 mil homens e mulheres que integram o Comando Militar da Amazônia. É o reconhecimento do Poder Judiciário, não o general Mioto, aos 21 mil homens e mulheres que fazem parte do Comando Militar da Amazônia. Quem mais merece isso são os nossos soldados, que estão lá na fronteira, os nossos sargentos, que estão nesse momento numa voadeira, coibindo o ilícito, os nossos sargentos, os nossos oficiais, os nossos cabos e soldados, que estão coibindo o ilícito transnacional, o narcotráfico, o trabando de armas, munições, o desmatamento, a pesca ilegal, o garimpo, eles é que merecem. A medalha da Ordem do Mérito Judiciário homenageia chefes dos poderes executivo, legislativo e judiciário, da União e dos Estados, ministros, desembargadores, dentre outras personalidades, como forma de reconhecimento pelo relevante trabalho desenvolvido em prol da população. O Tribunal de Justiça da Amazônia representa uma honra muito grande. Todos os desembargadores, quando souberam da comenda, fizeram questão de comparecer fora do expediente para prevenciar esse momento. E o general disse muito bem, eu homenageá-lo, homenageamos o comandante e por extensão a todos os soldados, todos os militares desse Exército Brasileiro. E o Exército Brasileiro é um grande parceiro da Justiça aqui na Amazônia? Tem sido, e historicamente tem sido assim, em todos os momentos esse Exército esteve conosco e nós que somos juízes, que começamos a carreira no interior, sentimos a presença do Exército com muito mais força. Exército Brasileiro